50 anos da Vila de Marupa Em silêncio, Felipe Jacinto Nussi, Presidente da República de Moçambique Caros convidados, Marupa é uma vila jovem Pois hoje completa o seu 50º aniversário de aniversário à categoria de vila Foi no dia 2 de maio de 1972 Unidade Nacional, UOL, os munícipes da cidade de Lixinga disseram Senhor Presidente, vai a Marupa para colher a experiência dos 50 anos Para transmitir aos munícipes da cidade de Lixinga Por isso, Edilha Kimo, o nosso muito obrigado Já colhemos aqui a experiência Música Yeah 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 Lay bista no beats Makuwa label So a holla Umarupa 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 um Mamalu, Pavanha a energia Mamalu, Pavanha a hospital Karuani, Karuani Karuani, mwene Babarupa sindra Uma bou comparativa Uma bouca e uma alma Uma bouca e uma alma Uma ou relationships Tia uinyuila, papa muitotro pekema na mufuraria Atu otene, mumbira ya na chapatapa wira E marupelela, kere roreira Jove otene, mumbira ya na chapatapa wira Papa kimula, osuwe lopenta Yala, ala, ala, nyuti yala Marupelela, kere roreira I fight for the brush Pra todos da vereação da área social Caim Marupa, xe, jortirribane, justino jauca Joaquim Ancelo e Cândida Lourenço Kihali Alaká, o nosso presidente da vila de Marupa Papa kim, papa kim, força Oma Rupa, oma Rupa, ei Umarupa 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 um Puto Sal Ossimusa É o Má Manu Machude Saí pigo a m'kulhar Éh 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 Cê Éh